E já estamos aqui com o Lucas Moura, seja bem-vindo, uma boa semana pra você. Vamos com informações? Vamos sim, Samara. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E a gente começa falando sobre a Série D, isso porque ontem foi dia de Clássico da Paz. Mas Sergipe e Itabaiana se enfrentaram na Arena Batistão e o Tricolor da Serra levou a melhor, venceu pelo placar de 1 a 0. Nós temos o gol, na verdade, vamos ver aí, uma cobrança de escanteio de teste, Jacobina desvia e Ramon cabeceia forte, marcando o gol. A gente vê ali que o Júlio Lima até tentou impedir a entrada da bola, mas não conseguiu. Aí tá a comemoração dos jogadores do Itabaiana, repetição pra você ver, detalhe ali pro Júlio Lima que tenta tirar a bola, não conseguiu. Foi uma partida com poucas oportunidades, um jogo um pouco parado, mas o que importa é a vitória, são os três pontos que foram conseguidos pelo Itabaiana. E depois da vitória, o treinador Rodrigo Fonseca falou sobre a partida, vamos ver. Aí já teve essa situação, já disputar essa vaga junto com a equipe do Sergipe, esse ingrediente a mais. Nossa equipe batalhou o tempo inteiro, sem a bola, nossa equipe se entregou demais no jogo. Procurou marcar o adversário, se não deixando o adversário jogar. O adversário até teve um domínio territorial, mas sem criar tantas oportunidades claras de gol. Principalmente no primeiro tempo, onde o adversário teve a posta de bola, mas nós tivemos a bola do jogo, numa jogada de falta, que acabamos não finalizando em gol. Parabéns da nossa equipe, porque ela foi muito guerreira, e está de parabéns pela conquista da classificação. O Itabaiana, que com este resultado, está classificado para a próxima fase do Brasileirão Série D. Vamos ver como ficou a classificação aqui na tela, Samara? Bom então para o Itabaiana, hein? Bom para o Itabaiana. Muito bom. O Sergipe ainda não está classificado, mas está já encaminhando a sua classificação. Lembrando que esta rodada de ontem foi a 12ª de 14 no total, então faltam apenas duas. A gente observa aqui, vamos passar aqui a tabela, José Eirense tem 26 pontos, é o primeiro colocado, já está classificado. Itabaiana tem 22 pontos, é o segundo também, está classificado. Isso porque não é alcançado mais pelo Atlético da Bahia, que tem 15 pontos. O Sergipe vem na sequência, tem 19, 4 a mais que o Atlético da Bahia, mas como ainda são dois jogos e há 6 pontos em disputa, pode ser que o Atlético da Bahia ultrapasse o Sergipe. Mas o Sergipe vencendo uma das duas partidas, ou o Atlético da Bahia empatando uma delas, o Sergipe já garante a sua classificação, já fica seguro, está na terceira colocação. Retro tem 18 na quarta colocação, Atlético da Bahia tem 15 pontos na quinta, Bahia de Feira sem chances de classificação tem 12, a Asa na mesma situação tem 9 e o Muricy e o Lanterninha em igual situação tem 5 pontos. Essa, portanto, é a tabela do Brasileirão Série D. Lembrando que estamos falando do grupo A4, nós temos aí outros grupos e depois teremos o cruzamento de chave. Já sabemos que o Brasileirão Série D vai continuar para o futebol sergipano porque o Itabaiana está classificado e a gente torce para que o Sergipe garante já a sua classificação, de preferência com uma vitória no próximo final de semana para não passar susto. Vamos então, quando é o próximo jogo? Nesse final de semana. Durante a semana a gente atualiza para todo mundo. E a Série B? A Série B, aí nós temos uma notícia um pouco ruim, mais uma derrota para o Confiança. A partida desta vez foi contra o Cruzeiro no Mineirão, aconteceu na sexta-feira. O Dragão até se segurou bem, mas aos 21 minutos do segundo tempo sofreu o único gol da partida de pênalti. Nós temos as imagens aí. O Wellington, o Wellington Ney, caiu dentro da área em uma dividida com o goleiro Michael e depois o pênalti foi batido por Marcelo Moreno, que bateu forte e fez, deslocando o goleiro aí, portanto, 1x0. Como eu disse, o único gol da partida nesse jogo em que o Cruzeiro trouxe algumas novidades. Uma delas foi o uniforme verde, jogou com o uniforme verde, não é muito comum. E o outro detalhe desta partida foi a volta da torcida aos estádios. Nós temos aí alguns momentos, separamos para vocês. A gente observa que em algumas situações os protocolos não foram respeitados, o que não é indicado. Houve aglomeração, pessoas sem máscara. A volta aos estádios está começando num processo gradativo, mas a recomendação é que se faça com todos os cuidados. Distanciamento social, claro, obedecendo aos protocolos, uso de máscara e por aí vai. E a gente lembra também que dentro desse assunto há uma expectativa para saber se o governo do estado irá liberar a presença da torcida aqui em Sergipe para o Confiança ou não, já que a CBF deixou agora a cargo dos estados decidir se haverá ou não a presença da torcida. O governo do estado deve decidir na próxima quinta-feira ou simplesmente adiar essa decisão, mas algum posicionamento deve vir na quinta-feira. E após a derrota do Confiança, o goleiro Michael foi quem falou sobre a partida. Vamos ver também. Bom, a gente tem que entender que a questão de torcida ou não, isso é o do futebol. Todos os jogos até pouco tempo atrás eram com torcida, então assim, não tem o porquê isso nos atrapalhar. Acredito que possa ter dado um ânimo a mais ao Cruzeiro, pode ter dado, mas não nos atrapalhou. É difícil, é um péssimo resultado. Trabalhamos uma semana inteira, bolamos uma estratégia. Treinamos duro, cara, para que ela fosse bem executada. Executamos bem, fizemos defensivamente um ótimo jogo. Tentamos sair no contra-ataque, algumas bolas. Infelizmente, não conseguimos encontrar o gol adversário, mas fomos, cara, é difícil, vai lá. O goleiro Michael disse que não, mas eu acredito que a presença da torcida influencia, influencia muito. Vamos mostrar a tabela de classificação aqui como é que ficou? O Confiança está na vice-lanterna da competição, tem 13 pontos, é o 19º colocado. Esta é a situação, não se moveu na tabela, mas já começa aqui, inclusive, a ser assustado pelo Brasil de Pelotas, que empatou e chegou a 13 pontos. Situação muito complicada do Confiança. E sobre isso, Samara, o que a gente tem a dizer sobre as novidades do Confiança, é de que é possível que ainda hoje ou nesta semana o novo técnico do Confiança seja anunciado. Fala-se em Luizinho Lopes. A gente aguarda para ver qual será a decisão, se é isso mesmo, porque essa é a especulação, mas precisa ser confirmada. Com certeza. Vamos mudar de esporte? A gente muda de esporte para poder falar sobre boxe, porque neste final de semana foi realizada a Copa Maguila de Boxe. Nós falamos sobre ela aqui há alguns dias. O evento contou com mais de 100 atletas e uniu solidariedade e esporte. Bruno Lira foi ouro no campeonato Copa Popó Freitas disputado na Bahia. E também já subiu no pódio em torneios realizados em São Paulo. Atualmente, ele é o campeão sergipano. Um amor pelo boxe passado pelo pai. Foi um esporte que meu pai já praticou e eu vendo ele treinando e lutando, criei uma paixão também pelo esporte. Outra promessa do boxe sergipano é o Nick. O próximo destino dele é o Campeonato Brasileiro de Boxe Elite. A expectativa é de pegar pódio, visar entre seleção e marinha, visar essa meta, entendeu? Preparando para o campeonato no final do ano. Todos esses atletas participaram da primeira Copa Adilson Maguila de Boxe, que contou com mais de 100 participantes de todo o estado. É um evento realizado pela Federação Sergipana de Boxe, mas que o nosso maior objetivo é homenagear um dos maiores atletas brasileiros e o maior atleta na modalidade de boxe do estado de Sergipe, que é o sergipano Adilson Maguila. A Copa será disputada em três etapas. A última acontece no dia 11 de setembro, com o objetivo de selecionar e incentivar os atletas para um boxe de alto rendimento. Nós iremos trabalhar os que surgirem e os que se destacarem para, quem sabe, no Campeonato Nacional, fazer parte da equipe que irá representar o estado de Sergipe no sertão nacional e, quem sabe, ser convocado pela seleção brasileira. Kleber foi um dos atletas que se rendeu ao boxe. Lutador de MMA, agora ele pretende voar alto no novo esporte olímpico. É uma modalidade olímpica, a gente viu aí que muitos baianos se deram bem nas Olimpíadas, né? Conquistaram algumas medalhas e, tipo, não tenho pretensão de ir para as Olimpíadas não, mas vamos ver até onde o trabalho duro vai levar aí, né? Água e alimentos foram doados por quem veio assistir às lutas. A arrecadação vai ser levada para as comunidades carentes de Aracaju. O esporte em si, ele não tem tanto investimento, tanto recurso, tanta visibilidade. Então, tantos lutadores aqui perderam o emprego, não tiveram o que comer. Então, é bastante importante você vir aqui e ajudar a própria comunidade, porque eles são a gente, eles nos representam. Muito bem, por hoje é só Samara, a gente volta na quarta. Até quarta, então. Muito obrigada, Lucas. Obrigado, Lucas.